E aí, tudo bem? Bom dia, tô aqui com a Fran. A gente tá num trânsito terrível, demoramos mais de uma hora e meia pra chegar no Rio. E hoje tem alguns eventos aqui no Rio, e a gente vai levar vocês pra passar um dia com a gente. Vamos blogar o dia inteiro, mostrar um dia com a gente. Tá bom? Um dia de eventos. Isso, um dia de eventos e tudo que a gente vai fazendo. Então se você quer saber o que a gente vai fazer hoje, e esse beijo, não entendi esse beijo. Um beijo pra você que quer continuar assistindo a gente. Oi, tá bêbado? Vamos de novo. Então se você quer saber o que a gente vai fazer hoje, é só continuar assistindo e o GPS estragando. Vamos lá, gente. E aí 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 Com essa linda da Francesca Romana, né? Isso. Sempre chique, linda e simpática. E pra a coleção Stone Collection, né? Stone Collection, que é uma parceria com a Tecna. Relógios maravilhosos com pedras brasileiras, de verdade, parceria com a Tecna. E se você tivesse que intitular um, eu sei que vocês, são todos os queridinhos. Sim. Mostra pra gente o que você mais gostou. Ah, já tá no pulso, ó. Qual é a pedra? Isso aqui é uma Olho de Tigre. Olho de Tigre. É uma pedra das minhas preferidas. Nesse momento pro inverno tem tudo a ver. E a ideia da pedra, esse Olho de Tigre, se a gente for falar um pouquinho, qual é a história dela, mais ou menos? Então, ela vem da África, tem no Brasil. O nome é um nome evocativo e é porque ela tem esse reflexo com várias certificações. Parece um pouco abeludada. E, ó, é uma das quatro que nós estamos lançando agora. A minha outra, a segunda preferida é Sudelita, que me lembra muito as joias de Lapis Lazuli que eram feitas na Europa, com as pedras que vinham da Rússia, que vinham também do Chile e agora tem no Brasil. E vai ter mais novidades. Daqui a pouco estamos lançando outras pedras. Tá vendo só a Tecna vai lançar mais pedras e mais parcerias. E o legal, acho que é ser pedra. Por ser pedra, deve ter. Cada um. Não, não. Cada modelo de relógio é único, né? Sim. Porque como é pedra... Deixa eu te mostrar essa daqui de Sudelita. Aqui, a Sudelita, cada pedra tem umas diferentes manchas, né? Então, cada uma, uma vai ter uma mancha aqui, a outra vai ter uma mancha aqui, a outra vai ter como se fosse um pozinho de manchas. Então, cada relógio vai ser uma joia única. Isso é muito legal. Então, essa é a coisa legal das pedras brasileiras, que elas são verdadeiras e elas são únicas. Então, não é uma coisa que você vai encontrar iguais. Mesmo que o modelo seja idêntico, sempre vai ser diferente a palha. Então, isso é muito legal. A gente amou o convite. Comprem pedra verdadeira, amem pedra verdadeira. Falem das pedras brasileiras, porque essa é uma das poucas coisas que aqui só temos nós, só no Brasil que tem, é nossa. E tem muito mais valor que um plástico, um vídeo, uma coisa não natural, né? Com certeza. Francesca, muito obrigado. Vamos espalhar. E, assim, a gente já mostrou pra vocês um pouquinho do espaço dela, que é lindo. É uma mesa que dá vontade de levar pra casa. E o trabalho da Francesca é lindo. Vocês vão ver. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você. É sempre uma querida. Vamos dar um abraço. O meu Fran tá querendo usar tudo. Como que é o nome dele? História e colete. Não. Sabe aquele cara, gente, Lima Duarte, que ele fez aquela novela, Rock Santeiro? Tá igual ele, ó. E é tudo com fundo de pedra. Olha que bonito. Ignorou o meu comentário. Fala de novo. Não, tudo bem. Eles ouviram, mas é lindo, gente. São maravilhosos. Todos eles são com fundo de pedra. Cada um... E o melhor, como a Francesca falou, Cada um é de um tipo. Até pela foto a gente já vê que não é a mesma coisa, sabe? Muito legal. Apesado. Olha quem tá aqui. Já lanchamos com essa fofura aqui também. Olha, quem mais tá aqui, Fran? Aqui, aqui. Olá. Não, é a primeira vez no vlog de você. É a primeira vez? Não, você já apareceu no Copacabana Palace. É, da Gamora. É, da Gamora. Você não aparecia? Gente, você fala assim, oi, pessoal. Gente, ela não assistiu o vlog. Ela não assistiu, entendeu? Olha isso, que vergonha. Então, vamos cortar essa parte do vlog e nós vamos botar, tá? Vamos botar só essa parte que ela falou que ela não viu, tá? Botou terror agora. Não tem um canal, tá, gente? Só avisando. Não, mas vocês já me perguntaram duas vezes se eu tinha que assistir. Mas você tem que assistir. Mas eu assisto, eu juro pra vocês. Eu assisto. Então, é isso. Ficamos ali na briga se vai assistir ou não. E eu vou mostrar mais coisas por aí. Acabamos de sair do evento e fizemos uma pausa aqui, ó. Vou atualizar o vlog, vou na coquinha, vendo o Snapchat, pão de queijo e é isso. Uma pausinha rápida e daqui a pouco a gente vai pra mais um evento. Beijo! Tchau! 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 Então, gente, estou aqui com essa fofa máster da Jo. Jo No Lasco no Instagram, arroba jo no lasco, né? É Joana. Eu também estou aqui, mas eu estou filmando. E ela é a dona dessa loja maravilhosa que é a Via Flores. A gente veio aqui porque ela convidou a gente pra participar de uma coisa que não tem muito a ver com a gente, mas que a gente amou pra conhecer a loja. Que é uma ação pro Dia das Mães que ela sempre faz. Sejam muito bem-vindas. E é super legal. Se minha mãe morasse aqui, com certeza eu ia dar um jeitinho de trazer ela pra cá. Mas não foi dessa vez. Quem sabe o ano que vem, né, mãe? Você vai. A gente monta um estúdio na loja e vem as mães com os filhos. A gente faz produções. A Luna Oviso hoje tá condenando roupa de mãe e filho. E aí a gente tá lá em cima tirando foto e vem com a bagunça. E quem tá fotografando é o Daniel Benassi, que é ótimo também. A gente tá cheia de criança maravilhosa lá em baixo. A gente vai tentar mostrar lá embaixo. Mas depois de uma de uma foto, os dois, vamos. A gente vai botar melhores filhos do mundo. O que é melhor, a gente tá aqui, a loja é tão bombada, que a gente tava aqui, quem tava abrindo a porta, mas viu que tava lotada e voltou, foi a Cláudia Abreu, a atriz. Ela tava indo entrar e viu, aí voltou. Então assim, você vê que é bombada. A loja fica no Leblon. Bomba dela. O General Venancio Flores, 30 anos e 5. Isso. Tem funcionamento ali pertinho, ó. Tem funcionamento. Maravilhoso. Então é isso, vamos mostrar a loja agora. Gente, bem-vindo. Beijo. Adorei que vocês vieram. Obrigada por seu convite. E aí, quem fotografou a gente foi esse cara aqui, que é um mega fotógrafo, o Daniel Benassi. Podem seguir ali no Instagram também. E enfim, depois a gente vai postar. O tratamento de pele, só que não. A foto tá linda. Lindona. Vocês vão ver no Instagram. Ó, olha a foto aqui, ó. Que mais? Olha, que suja. Vou até gravar isso, fala, tá? Tem dias que a Fran não tá fotogênica. Mas hoje, ó, toda foto que eu tô fazendo dela, ela tá, ó, tá saindo gata, gata garota. Como diz Pauli Merlo. É isso, e ela quis me filmar pra me botar na vergonha. Ridículo falar isso, gente. Falar isso que de vez em quando eu não tô fotogênica. Fala sério, né? Uma pessoa doida. Então, Gil, conta pra gente uma tendência que você tá postando assim pro inverno. Então, pro inverno. E eu acho que também vai continuar super forte no verão a questão do preto e branco. E do novo sexy, assim. Aqui a gente tem esse vestido que eu amo, que é da Cushin Ox, que é uma marca americana de Nova York. Super bacana. E aí tem o sexy nos recortes, nas franjas. Ai, que legal. Aqui é um sexy, né, não óbvio, assim. É um novo. É aquele jogo de esconde, mostra. É, muito legal. E acho que é uma coisa muito forte, que continua pro inverno e depois pro próximo verão. Anotaram, gente? Não esqueçam. Preto e branco, novo sexy. Eu já anotei. E aí, pra se distrair no trânsito, a franta com o Biscoito Globo. E eu com um pipoquinho doce, que eu amo também. E é isso. E o trânsito continua. Tentando voltar pra Niterói. Esquecemos de mostrar o mix da Fran de hoje. Proceria juntou do Carol Ribeiro. O anel é da Claudia Rebex. E aí a gente tirou uma foto, enquanto a Fran dirigia, pra Carol Ribeiro. E mandamos pra ela, o TBC. E olha a mensagem que ela mandou quando a gente mandou a foto do mix da Proceria. Cara, que ficou poderoso. Cara, que ficou poderoso. Cara, que ficou poderoso. Mixagem. Cara, que ficou poderoso. Cara, que ficou poderoso. Esse cara que ficou poderoso. Esse mix dela. Eu acho que eu nunca montaria uma coisa assim. Obrigado, Carolzita. Então é isso. Tamo no trânsito, mas agora melhorou. A ponte tá melhor pra andar. E aí a gente tá indo pra casa. Eu acho que a gente não vai mudar de roupa. E aí a gente vai pro cinema. O filme é... Toda hora eu esqueço o nome do filme. E a gente foi convidado pela Vivo pra assistir uma sessão especial. Assim que a gente chegar lá no cinema, eu falo pra vocês o nome do filme. E aí, gente. A gente vai comer uma salada, tá? Antes a gente vai comer uma saladinha, isso. Que tem lá em casa. Que a gente comprou o Nortifruti. E a gente tá amando usar o Snapchat, que é Capitão Zeferino. E o Periscope, que também é Capitão Zeferino. Alguém quer Biscoito Globo? Então, ó. Se você não tem a gente, baixa o aplicativo e segue a gente. Beijinhos. E aí, depois da maratona de eventos de hoje, a gente foi convidado pela Vivo pra vir assistir o filme. E aí, qual é o nome? Ai, gente. De novo a gente se esqueceu. É pra sempre, não. Se der, se der. Não sei. Ai, sem prática. A gente vai falar daqui a pouco. Tá um problema de memória. É, e aí a gente tá no Plaza. No Plaza Shopping and Again. E vamos assistir o filme pra dar uma relaxada. Tomara que seja super legal. Eu adoro assistir. Eu adoro ir ao cinema, né? Mas assim, a gente tem sempre um azar de sentar perto de alguém que tá falando. Algumas coisas assim. É um saco. Jogam pipoca. Eu espero que dessa vez não seja assim. É, conversando, enfim, uma loucura. Mas, vamos ver. Vamos ver. A gente, daqui a pouco, mostra qual é o filme e fala pra vocês se o filme é bom. Tá bom? Um beijo. Até já. Até já. E a gente veio aqui na Hora Inglesa pra tirar os eluzinhos do meu relógio novo que eu já quero usar. E é muito legal. O que faz na hora? Quem é de Niterói fica no Plaza Shopping no primeiro piso. Isso. Gente, pra não esquecer, vou gravar o nome do filme. É Para o que der e vier. É pré-estreia dele. Achamos que é. O Vim Valoriza convidou. Aí tem a sala aqui. E tem um vale pipoca. Pipoca e refrigerante. Que máximo, né? Valeu, Vivo. Adorei. Tomara que o filme seja bom. A gente conta pra vocês. Isso. Só não vamos contar o final do filme, né? Isso, a gente não vai contar. Então é isso. Vamos nos organizar aqui e depois contamos juntos pra vocês. Estamos aqui com a pipoquinha e a coca. E a gente vai entrar pra assistir. Depois a gente mostra. Para o que der e vier. Para o que der e vier o filme. Eu decorei agora. Isso. Beijo. Então. Então, assistimos o filme. E o que você achou, Fran? Foi que ele não fala nada. O acordo é, se você estiver querendo gastar um tempo no cinema, você vai assistir o filme. É porque ele não passa nada de... não é drama, não é besterol, não é nada. A gente não tá dando sorte em cinema. Por isso que eu não tenho gostado muito. É, mas era pra estreia, né? A gente não tinha pouco sabido. É. Mas... Pra estreia esse filme já existe. Eu agora fiquei na dúvida. Eu acho que... A menina da gente falou que era pra estreia. Agora eu não sei. Agora sim. Faz o seguinte. Se tem algum filme no cinema que vocês acham que é muito bom, comentem no filme, porque assim, a gente já... Comentem nos comentários. É, comenta nos comentários, porque a gente não aguenta mais ir pra cinema assistir filme ruim. Não, eu acho que não é um filme ruim, mas é porque não acabou... É porque ele não é nem besterol, ele não é nada demais, ele não é romântico, ele não é nada. Então assim, é um filme que não é nada. É um pouquinho de cada coisa e no fundo não dá nada. É. Enfim. Mas assim, valeu a experiência, achei legal a história e tal. E foi legal porque a gente parou tudo que a gente tava fazendo pra assistir. Pra assistir filme. Então, pra gente foi legal por isso. Mas não foi assim... Oh, amei, indico. Não, não indico. Também não indico. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham acompanhado esse dia com a gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia com a gente. E... E... Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Indica pros amigos, fala que tem um canal super bacana, compartilha no Facebook, é onde você quiser. Isso, gente. Ajudem. Ah, Luz Boa volta. Ajudem. Vamos terminar numa Luz Boa, menino. Ajudem. E curte o vídeo, assina o canal se esse é o seu primeiro vídeo. Acompanhe a gente em várias redes sociais. Isso. Vamos lá. Instagram, Periscope. Snapchat. Snapchat. Tudo Capitão Zeferino pra vocês não esquecerem. E Twitter também. Um beijo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Que legal. Vamos, vamos. Beijos. Tchau, tchau.